Olá, olá, olá. Ótimo dia, meus amigos, do Aplicando Teoria em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Noel Monturil, falando diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. Hoje, dia 27 de julho de 2022, começando mais um capítulo do Aplicando Teoria em Ação. Hoje nós vamos falar de um livro chamado Segredos da Sua Mente, do David Medina. Na introdução ele diz, nossa mente contém segredos capazes de transformar indivíduos e ajudar pessoas. Segredos contidos nesse livro são ferramentas motivacionais de crescimento pessoal extraídas de várias fontes, desde da sabedoria antiga até as descobertas da neurociência e da PNL. Nesse livro, o autor nos ensina a desenvolver nossos poderes mentais. Nós vamos aprender a usar o mentalismo e a parte oculta da nossa mente, bem como a nossa imaginação, para atrair sucesso e riqueza. A gente também vai aprender a adquirir estados emocionais poderosos e a seduzir. Ele também nos ensina a ler mentes, hipnotizar, a desenvolver a comunicação poderosa e adquirir uma super memória, além de motivação e autoconfiança. A gente vai conhecer um pouco sobre a dimensão artística do mentalismo, para poder encantar e divertir. As pessoas que utilizam esses segredos, né, ao longo da história, tornaram-se invariavelmente pessoas bem-sucedidas, felizes, pois elas alcançaram plenamente os seus objetivos. E apesar de simples, esses segredos são mágicos porque eles geram transformação, que há milênios é a essência da magia. Então, bem-vindos ao Aplicando Teoria em Ação. Queria agradecer aqui, ao vivo, ao Manuel, pela contribuição do livro em PDF. O mais gostoso desse nosso grupo é essa união, né? Então, a gente aqui na diretoria, a gente não conseguiu achar o PDF, o Manuel me chamou lá no particular, agradeceu pela contribuição do Aplicando Teoria em Ação e queria contribuir do jeito dele, encontrou o PDF, nos mandou. Então, na nossa biblioteca virtual, você consegue acessar agora, na íntegra, o PDF desse livro, para você aprofundar sobre o tema. Então, muito obrigado, Manuel, pela sua contribuição. Muito obrigado a você que nos assiste. Se você gosta aqui da nossa proposta, curte aí com joinha, compartilha com mais pessoas para a gente aumentar a nossa comunidade e incentivar cada vez mais pessoas a lerem, a estudarem sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade positiva e tudo relacionado aos poderes da nossa mente e ao desenvolvimento do ser humano. Então, sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje com mais esse capítulo e, para começar, vou citar algumas frases que eu vi agora no PDF, começando pelo filósofo Homem-Aranha, onde o tio Ben diz para o Homem-Aranha, naquele momento que ele está quase morrendo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, numa frase tão simples, existem aí ensinamentos muito profundos contidos nesses ensinamentos. E ele diz lá também que a melhor maneira da gente prever o futuro é criá-lo. E tantas outras coisas legais que ele colocou ali, eu grifei aqui várias coisas legais. Daqui a pouco eu volto aí, de repente, contribuindo, dando um chute para gol, como diz nosso amigo Magrão. Mas a dinâmica desse grupo mais gostoso é a gente ouvir, sentir as experiências que cada um aqui já teve sobre o assunto, quais as percepções que cada um teve sobre o nosso podcast. Então, vamos dar uma voltinha aí pelo Brasil e pelo mundo, ouvindo aí sobre essa visão, sobre esse entendimento de cada um de nós. Vamos sair daqui do sul da Bahia, vamos descer um pouquinho, pegar a BR-100 aqui, vamos descendo, até chegar lá em Belo Horizonte, para ouvir esse cara fantástico que eu também admiro. Meu amigo Magno Vieira, Magrão, é com você, meu querido. Fala, Noelzinho. Tudo bem, querido? Pessoal, tudo bem com vocês, prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Te bate no peito assim, com muito orgulho. Há 15 anos, né? Um supervisor da Herbalife, uma empresa que, na realidade, mudou minha mentalidade, mudou minha saúde, mudou meu bolso e, obviamente, juntamente com isso, veio minha família, né? As filhas, esposa. Bom, falando desse livro, né? Que é os segredos mágicos da nossa mente, né? Que lá fala da sua mente, mas é da nossa mente. É algo assim que eu pratico muito. E quando a gente estava falando isso aqui antes da gravação, que como a gente começa a buscar as coisas na internet, no YouTube, no Google, então começa a enviar para você muita coisa sobre aquele assunto. E é um assunto que me interessa demais e que eu pratico demais da conta, que é o poder da mente. Vários livros que eu já li sobre isso, vários podcasts já escutei sobre isso, anoto, pratico. Tem um livro que é meu de cabeceira, que é o Poder do Subconsciente, que é um livro magistral. E falando aqui do livro, né? A nossa mente tem um poder mágico. E esse poder mágico, ele está relacionado em nossas visualizações e os nossos sentimentos. Visualizar corretamente aquilo que queremos. Porque, na realidade, é o seguinte, a gente pode visualizar também aquilo que nós jamais desejamos. Então, como que a gente visualiza que tem um sentimento daquilo que a gente quer? De uma forma correta. É eliminando daquele pensamento, daquele sentimento, a sensação do medo e da ansiedade. Isso é primordial a gente ter esse entendimento. porque, se a gente pensa assim, um exemplo, algo que nós jamais desejamos para a nossa vida, se a gente ficar pensando naquilo, sentir aquilo, aquilo vai acontecer com a gente. É fatal. A gente tem que ter esse entendimento, porque o medo e a ansiedade, ele é destruidor daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente está sentindo, porque são detalhes que, quando a gente começa a estudar, a gente tem esse sentimento. E outro detalhe importante que eu pratico, eu tenho muitas coisas anotadas aqui na minha frente, eu estou no meu escritório aqui, eu sempre falo de perguntas. Eu adoro qualquer algo que a gente vai fazer, a gente fazer perguntas. Fazer perguntas. Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, o que eu tenho que parar, o que eu tenho que fazer? Eu sempre faço aquelas perguntas. E duas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está nesse trabalho de nutrir a nossa mente, por exemplo, se eu desejo alguma coisa, aí a gente faz uma pergunta para a gente. Isso é o que eu faço. O que eu estou desejando? Por que eu estou desejando manifestar isso? Essa pergunta é muito importante. Qualquer algo que eu vou me interessar. O que eu estou me interessando em desejar isso? Essa é a primeira pergunta. Quando eu faço essa pergunta, porque tudo é um trabalho que a gente tem que fazer, eu tenho que fazer uma lista. Por que isso vai me trazer mais saúde? Por que isso vai me trazer mais bem-estar? Por que isso eu vou ser mais feliz? Por que isso eu vou ter uma condição de ajudar pessoas? Por que isso vai me fazer isso? Por que isso vai me fazer isso? Eu faço essa lista. Aí, outro detalhe importante, vem a segunda pergunta. que essas respostas estão me gerando o quê? Elas estão me gerando amor e gratidão nas respostas que eu tive na primeira pergunta. Ou essas respostas estão me gerando medo e ansiedade? Porque a gente pode pensar coisa boa e pode pensar coisa ruim. A gente pode pensar em algo que vai prejudicar alguém, algo que vai se beneficiar somente a gente. Então, quando eu penso em algo que vai se beneficiar somente a mim, que é algo que eu tenho essa consciência, que é algo que eu tenho que fazer escondido, isso vai me trazer medo e ansiedade. Simplesmente assim, nós trabalhamos aqui dentro de uma empresa, com a grande maioria das pessoas que estão aqui, que sempre falava o seguinte, Mark Hills, as pessoas que são mais antigas de negócio, mais experientes de negócio, tipo aqui nós temos a Ivana, temos outras pessoas aqui também, tipo assim, o que o Mark Hills faria nessa situação? É por aí, porque as respostas elas têm que condizir com amor e gratidão e nunca com medo e ansiedade. É a minha contribuição para hoje, para que a gente possa... Se passar para frente, Magrão, eu queria até fazer uma conexão com o nosso negócio da Herbalife, que você está falando, é tão forte, que nesse processo que a gente trabalha, de transformação corporal, de saúde, bem-estar, quando a gente consegue, através das perguntas, como você tanto ensina para a gente aqui, se conectar com o novo cliente, com a nova pessoa, fazendo essa pergunta para ela, por que você quer emagrecer? E que a pessoa começa a listar essas coisas, e que você continua perguntando por quê, até chegar naquele ponto que toca ela emocionalmente, o vínculo dessa pessoa em continuar no programa e ter o resultado é muito maior do que aquela pessoa que simplesmente você vende um produto para ela emagrecer. ela não faz essa conexão emocional. E quando a gente, como consultor, consegue ter essa habilidade de tocar a pessoa nesse ponto emocional, onde ela consegue sentir o amor, a gratidão, o motivo pelo qual ela vai entrar nesse processo, o vínculo se torna muito maior. E isso vale para a vida, em qualquer área. No livro, ele cita o exemplo do cara estudante de direito, que tinha que fazer o exercício lá de fazer a palestra e falar por 15 minutos, e ele simplesmente travou. Não conseguia falar, não conseguia articular. E, através de um processo simples de hipnose, ele falou que o cara tinha que se imaginar aí um general lá do exército, um líder do exército, que estava falando para a tropa, e que ele estava ali com um colete à prova de balas, que nada poderia atingi-lo. E aí o cara se transformou completamente, através de ir buscar dentro dele, ele já tinha condição para ser um excelente palestrante dentro dele, mas, através dessa técnica, da hipnose ou das perguntas, a gente faz a pessoa conseguir acessar aquilo dentro dela. E ela traz isso de uma forma que ela consegue resolver aquilo que estava, de repente, travando ela em alguma coisa na vida dela. Então, muito forte isso que você acabou de falar aí, porque é a mais pura verdade. Cara, é um negócio assim, acho que tanto eu, obviamente, que tenho buscado muito isso e estudado muito isso. E, às vezes, aqui em casa, até minhas meninas, a minha esposa fala assim, pai ou a ursa fala, amor, você aplica muito aquilo que você aprende. Mas eu tenho que aplicar, porque o que adianta nós lermos um livro, dois, dez, vinte, e só vai lendo, só vai lendo, vai empilhando o livro. E como eu escuto muito isso e vejo muito isso, eu só durmo através de conhecimento e através de também perguntar para a minha fonodióloga, que ela é amiga, para ver se eu poderia dormir com um fone de ouvido. Um, de um lado, porque você vira na cama, eu já peguei tanto o hábito de dormir com o fone de ouvido, que dormindo eu troco o fone de ouvido de ouvido quando eu viro no terceiro. É uma coisa maluca, cara. Eu sempre durmo ouvindo áudio. Mais baixo, mais apurado, sem contaminar as minhas audições. E eu estou ouvindo um áudio agora, mais ou menos de um mês e meio, dois meses para cá, que veio um áudio muito top. E esse áudio, no próprio áudio, ele vai fazendo perguntas. Você já imaginou o que vai acontecer com você acontecendo isso? Quer dizer, ele está me fazendo uma pergunta. Você já imaginou o que vai acontecer acontecendo isso? São várias perguntas dentro do áudio que ele faz. E eu fico, as perguntas, ele me obriga ali, enquanto eu estou acordado, eu durmo a noite inteira, ele é de oito horas. Então, muitas vezes, eu estou mudando de áudio de ouvido, e aí eu escuto aquilo ali, porque é o momento que a minha mente mais absorve. Porque naquele momento, por exemplo, algumas perguntas, por que você está dormindo? Qual o motivo de você ouvir um áudio dormindo? É o momento que o consciente sai, sai a negatividade, sai a ansiedade, e sai o medo. Esse momento você sai, quando você está dormindo. E aí entra só a mente subconsciente, que é onde absorve só coisa boa. É o momento que nós mais aprendemos, é o momento que a gente está dormindo, ouvindo alguma coisa saudável. Então, eu só durmo escutando o áudio. E nós iremos para onde, não é? Vai ficar só nós dois aqui. Bom dia, Priscila de Amantina, Minas Gerais. Estou aqui com minha testemunha da hipnose. É o Gabriel, não é, Gabriel? É. E aí, eu já tinha comentado que eu estou fazendo um curso, já estou finalizando já, o curso de hipnose. Por isso que eu queria tanto o PDF do livro, porque eram tantos detalhes diferentes, assim, que a gente... Grande parte do que ele diz ali sobre a questão da hipnose, a pessoa estar consciente o tempo todo, isso aí já é de conhecimento, eu acho que geral. E a ideia do ressignificar traumas, coisas que já foram vivenciadas, porque a minha verdade daquele momento pode ser uma verdade diferente agora. Então, a gente pode modificar, sim, até mesmo o passado através da hipnose. E com o meu filho, eu fiz com ele já umas duas vezes, pretendo continuar. Na verdade, foram mais vezes, né? Quando a gente faz a indução e também o... o novo olhar através das histórias, na hora de dormir. E isso é muito legal. E ele fala sobre a questão da criança, ele fala sobre o filho e como é importante a gente criar essas historinhas, porque nós tivemos já um mundo fantástico, um mundo da imaginação, a gente já teve essa alegria, esse entusiasmo com a fantasia. Todos nós passamos por isso na infância. E a gente vai perdendo o imaginário, esse imaginário fantástico da construção que desenvolve a criatividade. A gente vai perdendo com o tempo. E com a criança é muito fácil fazer a indução. É muito rápido. A questão da criança é aqui, ó. É o controle, não ter o superego muito pronto ainda. Não sabe quando que tem que ficar em silêncio, quando pode movimentar, quando pode fazer barulho, coisas assim. E aí... Mãe, eu tenho... Eu tenho... Eu não me falo. Você não vai na escola hoje. Vamos falar ali, ó. Vamos falar da sua experiência, tá? Tá. E aí... Muitas pessoas dizem isso. É interessante também deixar a criança dormir e ter aquele sono no alfa, né? Já um pouco mais profundo, em torno de 40 minutos. E você chegar no ouvido dela e fazer sugestões pra ela. falar que ela é muito especial, que é muito amada. Falar bem baixinho no ouvido e sua criança não acorda, tá? E ela entende e ela confirma ali. Aí você diz que ela é especial, que ela é amável. E não só as crianças. Falar para os esposos, para as esposas. Assim que a pessoa dorme, você sussurra, fala no ouvido dele ali. Coisas que ele... Que são importantes. Você vai acordar muito bem. Você vai ter um dia maravilhoso. Amanhã sua palestra vai ser extraordinária. Você vai estar muito segura. Entendeu? Aí você vai falando naquele momento, que é o período ali que o subconsciente já está mais aflorado. Então é legal quando você faz esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu fico vendo até mesmo em casa. Quando às vezes você fala assim, nossa, mas você não fica quieto. Você é inquieto demais. Você fala demais. Então às vezes... Né, filha? Mamãe está dando exemplo, né? E quando a gente diz isso, você está criando uma âncora e a pessoa acha que ela é aquilo. Então assim, ah, eu sou impaciente, eu sou inquieto. Tudo que eu faço não dá certo. Eu sou bagunceiro. E a gente sabe que nós não somos. É apenas um período. Nós estamos naquele instante vivenciando esse tipo de coisa. E a gente se rotula. E você fica lá na maioridade, na adolescência, que é um período muito complicado, porque o cérebro está muito imaturo também. Tem um alto índice de estresse, vários hormônios. e aí... E aí, então... Criar historinhas. E as pessoas aprendem muito através de metáforas. E aí, falando de Jesus, eu não entendi. Por que Jesus não fala direto o que ele quer que a pessoa faça? Porque ele diz aquilo que muitos não compreendem. E a metáfora, a história, a parábola, ela encanta. E a gente tem que primeiro viver o encantamento, principalmente com quem você ainda não conhece. Ele tem que ser encantado por você. E um dos tópicos que ele aborda é sobre isso, é sobre o encantar, é sobre a sensualidade. E o ser sensual, as pessoas, elas acreditam que ser sensual é... Ah, tem que ser muito bonita e tal. Não. A sensualidade vai muito além da questão física. E ele até usa o exemplo, por exemplo, um perfume. Perfume é elemento de transe hipnótico. Muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, celular, tudo isso nos leva ao transe. E a pessoa acha que a hipnose, não. É só questão, como ele falou ali, do garfo que vira. Aí é de levitação. É coisas de entretenimento, né? Pra TV. Coisas de circo. Não. E no nosso dia a dia, a gente usa a hipnose o tempo todo. A TV, a mídia, todos os sistemas digitais, eles utilizam a hipnose pra seduzir. A sedução, a gente tem aquela... Por que eu tenho que comprar aquela calça? Uma calça da moda? Não é porque eu quero ter aquela calça, eu quero ter o sonho, o projeto. E aí vocês que estão aí no lado comercial, usam também dessas ferramentas, né? Isso não é mentira, isso aí é seduzir, isso aí é atrair o público praquilo que vocês vendem e vocês acreditam que isso é algo positivo, que isso é algo que vai mudar a vida da pessoa. Então isso aí, que é propósito mais lindo, que você acredita que faz algo de bem, e esse bem pode ser multiplicado e que as pessoas vão comprar essa ideia através dessa, como eu falei, da sensualidade. E você vende, não é um produto, você vende, é uma ideia, você vende um resultado, né? e aí isso tudo é hipnótico, isso tudo é hipnótico, mas quando a gente utiliza, olha, estou falando para o silêncio, quando, vai lá, filho, por favor. E aí então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente seduz, ele fala principalmente nas questões amorosas, tem pessoas que, por medo, por medo de estar sozinhas, elas seduzem muitas pessoas, elas se envolvem com muitas pessoas, mas aí elas não fazem as conclusões, tipo, homem tem muito disso, eu já ouvi falar, né, que os homens, eles não terminam os relacionamentos, eles ficam, eles deixam muitas coisas em aberto, quando às vezes eles têm a esposa, têm a amante, e aí ele fica ali, vamos ver qual que vai dar certo, então vai experimentando, e isso, nas leis da vida, causa um prejuízo muito grande, porque nós temos que ter conclusões, e a gente tem que ter muita responsabilidade, porque quando você seduz, e você não se compromete, também vai te causar alguns prejuízos, porque você está lidando com o sentimento do outro, e nas nossas relações também, de amizade, da mesma forma, tem que ser recíproco, tem que sustentar aquilo, não é só lançar e ficar ali, não, a gente tem que sustentar, esse atrair, para que o outro não se decepcione ao ponto, na questão comercial, como eu disse, que é algo muito evidente, e o tempo todo ele fala ali, nos últimos capítulos do livro, ele fala sobre você cuidar da sua aparência, filho, vai para lá, por favor, cuidar da sua aparência, cuidar do cheiro, ah, está sempre cheiroso, ele fala sobre isso, a questão do hálito, olha que coisa, tudo, desodorante, essas coisas, gente, ainda mais para quem é sinestésico, mulher que é muito do olfato, da audição, a gente quer, eu acho que tudo isso é tão importante, porque você se perde ali, olha eu, por exemplo, aqui, da audição, meu filho conversando, eu fico totalmente fora de mim ali, aqui, e não consigo raciocinar, e é sempre assim, toda vez que eu vou falar, eu já tenho essa questão minha, da organização, do discurso, e aí eu vou ter que começar a fazer a meditação com ele, a hipnose guiada, para ele não me interromper aqui, e sempre abordando o positivo, o positivo, porque o cérebro não entende o não, isso aí a gente também já falou diversas vezes, o cérebro não entende o não, e aí o legal, gente, para quem ainda não tem se aprofundado, na hipnose, tentem fazer a auto-hipnose, porque a auto-hipnose é a mais poderosa, quando você quer resolver qualquer questão da sua vida, você fique ali num espaço tranquilo, que não vai ser interrompido, pode ficar ou deitado na cama, ou sentado com a coluna ereta, e fechar os olhos, respirar de forma profunda, pelo menos dez vezes, bem profundamente, isso aí eu iniciando já a questão da calma, e depois a indução, aí você respira profundamente, e aí você, existem dois tipos de, quer dizer, deve ter vários, que eu sei tem dois, da indução, através da água, você pode começar, uma água quente, que vai subindo sobre o seu corpo, que começa dos pés, aí você vai pensando, que a água está subindo pelos seus pés, subindo pela sua canela, os joelhos, subindo, até você ficar totalmente submerso, então você fica naquele espaço, como se fosse no útero materno, aí você pode até fazer essa associação de proteção, de um lugar quentinho, e mentalizando tudo isso aí, e aí depois que você, é porque quando você faz a indução, a indução te leva para outra consciência, do subconsciente ali, não sei falar exatamente, os níveis, ele fala no livro também os níveis, beta, gama, alfa, e aí você fica ali, já naquele momento, que você, o externo já não te interfere, o seu pensamento, ele já está mais controlado, por mais que às vezes a gente fique, ah, eu tenho que fazer o café, você vai e volta, a gente fica o tempo todo assim, você vai e pensa, ah, eu tenho que pagar uma conta mais tarde, mas aí você volta de novo, aí vai se acalmando, vai se controlando, e depois, aí você pensa, de acordo com o livro, quebrando o hábito de ser você mesmo, ele tem todos esses passos também, e é bem interessante, que aí você vai pensando, em como você está, quais são as coisas que você quer mudar, na sua vida, você, vamos supor, ah, eu estou comendo muito doce, aí você começa a se visualizar, comendo doce ali, descontrolado aqui, ficou nervosa com o meu doce, aí você vai pensando, nessas, em várias situações, que o doce te incomodou, aí deu uma barriguinha, e, 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 dando doce para criança, e tudo é o doce, aí você pensa, como flashback, de vivências que você teve, sobre esse determinado assunto, e depois, aí você vai, tentar ressignificar, pensar, como seria a sua vida, se você não tivesse, não fosse controlado por esse doce, aí você já vai o que? Visualizando. Então, não é só visualizar, porque, às vezes, pessoas como o Magno, que já está há muito tempo trabalhando, talvez para ele, seja mais fácil, mas a gente, visualizar, só por visualizar, sem estar no processo ali, e do subconsciente, é, é, o resultado, às vezes, não, não vem, porque diz que não está nem na, na nossa, no nosso cérebro, é no nosso coração, porque tudo é na questão emocional, né, do seu sentimento, o vibrar, como fazer vibrar? E aí, quando você fica ali, naquela posição, de começar a, a se visualizar, naquela situação, com a roupa, nos espaços, você fazendo atividade física, indo para a academia, as pessoas, eu te elogiando, falando do seu corpo, falando que, como você perdeu peso, como você perdeu gordura, você começa, você cria historinhas, você cria as historinhas, e é isso que, do encantamento que a gente está falando aqui, tá, então, é um processo que ali, em meia hora, você consegue, é, essa autoconfiança, essa, esse gás, para começar de novo, né, e é isso, pessoal, espero que, tenha contribuído um pouquinho aí, para cada um de vocês, e isso aí, a gente vai vivendo, olha, é em torno, na hipnose, a hipnose é uma terapia rápida, isso é muito bacana, eu estou percebendo o quanto que eu estou ressignificando a minha infância, através da hipnose, todas as hipnoses que eu fiz, que fizeram comigo, tinha vestígio lá da infância, aí o tempo todo, batendo todos os assuntos que eu queria tratar, bate sempre na mesma tecla, e aí, é, é, a hipnose, ela é em torno de cinco sessões, você, é, costuma, encerrar um, um assunto, quatro, três, às vezes, com uma sessão, você, você encerra aquilo ali, aquilo ali já foi transformado, e aí, o que a gente vê, por mais que tratamentos médicos, psicólogos, são importantes, a hipnose, hoje, ela é vista também, com muita crítica, porque ela é rápida, ela é barata, entendeu? Com poucas sessões, você consegue concluir uma questão da sua vida, e aí, tabagismo, é, é, excesso de peso, porque muitas coisas também, a gente sabe que está voltada à questão da mente, mas tudo com, com acompanhamento, com nutrição, com, com a questão da alimentação, mas existem pessoas que fazem isso tudo, e não conseguem eliminar, e aí, o álcool, o cigarro, o excesso de peso, são vários, é, itens importantíssimos da vida, que, que a hipnose, ela tem, tem auxiliado muita gente, e aí, vamos para onde agora? Ô Pri, bom dia, gente, já que aqui, de Jamantina, aqui na mesma cidade, só para dar um chute para o gol, como diz nosso amigo aí, é, quando você fala que, você conversa com seu filho, quando ele está dormindo, isso já foi provado, que, você não precisa estar do lado da pessoa, para que entre no subconsciente dela, então, se você está com algum, alguma questão, que precisa ser trabalhada, a pessoa pode estar em outro país, aliás, a pessoa pode estar em outra dimensão, porque a energia é atemporal, né, algumas questões com pessoas que já fizeram a passagem, é você, no caso da presença consciente, né, encarnada, você, saber o horário que a pessoa está dormindo, você faz essa técnica, você conversa o que você quer com a pessoa, o que você precisa e que ela não quer ouvir, ou não tem acesso, por algum motivo, quando você for conversar com a pessoa, ela tem familiaridade com aquilo ali, porque entrou através do inconsciente, na hora que ela estava dormindo, eu indico muito essa, essa forma de terapia, de ferramenta, e eu faço, e sou prova de que é assim mesmo, quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa é como se, porque você já falou, de uma outra forma, como outra linguagem, então, não precisa estar ali, né, do lado, só para dar esse toque sobre a sua fala, e a outra questão, dos órgãos, do sentido que você falou, no livro, o autor, ele, o Davi Medina, ele cita uma fala do Rubem Alves, que eu amo, o Rubem Alves, que os órgãos do sentido fazem amor com a vida, é lindo demais isso, né, porque a gente conecta o mundo, e nos preenche do mundo, através dos sentidos, a gente tem que ter a sabedoria de usar, a outra coisa sobre, na hipnoterapia, que você fala, que quando a pessoa está relaxada, a mente vai, a mente volta, no yoga, nas técnicas de relaxamento, você já fez, você sabe, a gente chama de nidra, que é aquele momento que você está consciente, você é induzido ao relaxamento, mas a sua mente, porque a nossa mente, ela grita, ela fala, vai e volta, vai e volta, esse estado é nidra, quer dizer, se atinge um pouco de sonolência, e é aí que entram as informações, bem no subliminar, né, que é a hora mais importante de acontecer, então é isso que eu queria comentar aí da sua fala, nós vamos para onde? Ivana, minha amiga, solta esse microfone aí, queremos ouvir sua voz. Bom dia, gente, é porque eu estou escutando vocês, todos tão maravilhosos, adoro, adoro, então, nossa, isso tudo na minha vida, primeiro, meu nome é Ivana, eu estou falando de Belo Horizonte, sou presidente da Herbalife Nutrition, trabalho com a empresa há 25 anos, tenho muito orgulho, amo o que eu faço, porque na realidade, eu amo lidar com pessoas, escutar as pessoas, e esse livro, esse estudo nosso, e os segredos mágicos da sua mente, tem tudo a ver com a minha vida, eu vejo isso assim, o tempo inteiro, e tem um pedaço que ele fala muito da história do que a gente alimenta, a gente tem os dois serzinhos dentro da gente, o herói, o vilão, a heroína, e a vilã, e tudo é assim, e é verdade, aí entram essas questões da hipnose, do pensamento, mas vocês podem reparar, o dia é cheio de desafios e de coisas boas, a gente sabe que o dia é dinâmico, as horas ultimamente, então, está incrível, porque a gente está muito conectado, a internet, a telefone, então, a gente pode assistir coisas, e olhar para a janela de coisas, que vão deixar a gente para baixo, e que vai incentivar o vilão, ou a gente pode ir para o outro lado, que é do milagre, que é das bênçãos, que é do poder que habita em nós, que é isso de poder tocar e virar ouro, e de mudar completamente um estado mental, um estado de saúde, então, minha contribuição aqui para nós é, o que a gente está vendo, com quem a gente está andando, com quem a gente está ouvindo, de que nós estamos nos alimentando, sabe? Porque na realidade é isso, a gente é fruto de um meio, tem hora que não dá muito para você sair disso, tem gente que convive com a gente, de repente o seu próprio marido, a sua esposa, que é desafiante para danar, mas aí a gente usa o poder dessa fala, que eu adorei como a Jaque falou, porque eu creio muito na telepatia, tem vezes que a gente está pensando em uma pessoa, a gente se manda, e realmente a pessoa te liga, isso acontece, vocês veem o nosso poder, então, a gente conseguir mandar essa energia boa, porque na realidade a gente cria aqui para materializar, então a gente tem que tomar muito cuidado, começou a vir um pensamento ruim, um sentimento ruim, bora mudar logo, sabe? Eu tenho uma turma aqui em BH, eu tenho umas amigas que a gente já combinou, quando a gente se liga, é só para falar coisa boa, então, o telefone tocou, fala, e aí? Nó, tudo incrível, você sabe que hoje é o melhor dia da nossa vida, que tudo pode mudar, que não importa onde a gente está, os milagres estão aí, a vida é dinâmica, mas tem muita coisa boa, tem muita gente boa, o sucesso é energia, a saúde é energia, e a gente tem que estar conectada, você já conectou aí? Que música que você já ouviu hoje? Então, minha contribuição é essa, já foi muito bem falado aqui, mas eu gostaria de falar que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está alimentando dentro da gente, com quem que a gente está escutando, com quem nos rodeia, toma cuidado mesmo, seja seletivo mesmo, eu não destrato ninguém, mas eu tenho pessoas na minha família que eu não posso conversar cinco minutos, eu não posso aprofundar, eu começo um pouquinho, aí eu dou um jeitinho, já mando uma energia boa, e já saí daquela sintonia, porque são sintonias mesmo, né? Então, bora alimentar aí o bem, o bom, o belo, o herói, essa força que a gente tem, aquela história que a gente é filho de Deus, filho de gato, é filho de peixe, é peixinho, filho de gato, gatinho, filho de cachorro, cachorro, nós somos filhos de Deus, o milagre está dentro de nós, nós somos co-criadores do nosso destino, né? A gente tem o poder, a gente tem a força, nós somos incríveis, imagem e semelhança perfeita de Deus, como está em Gênesis, não é não? Então, beijo grande, que Deus abençoe, estou aqui escutando, e nós vamos para onde agora? Fala aí, galera! Oi, Ivana, só te dar um toque aqui, que eu acho importante, eu sei que você tem, com todo amor, e eu sei que você tem abertura para estar ouvindo, a gente, às vezes, fala as coisas, e vai no piloto automático e não percebe tanto, né? E quando você começa a estudar a origem das palavras e a fala, você começa a adquirir um feeling, né? Você falou aí, eu não lembro a fala, mas você falou para danar, danar vem de dano, então você está colocando dano na sua fala, então a gente tem que, sabe, começar a ficar atento, então para caramba, muito! Você sabe que eu estava até pensando, gente, depois eu até vou falar, assim, a espiritualidade da Azarca, as coisas que você fala, é tão bacana, e você vê que a gente tem algumas coisas que a gente não tem a percepção, né? Então, assim, tudo é aqui, né? Uma coisa hoje eu peguei, porque eu pego, e eu sou super ensinável, eu adoro, tá? Eu acho que essa troca é a coisa que tem, mas o que eu sinto é que se aqui está conectado com outra coisa, por mais que você fale uma palavra, enquanto você não tem o entendimento, não tem problema, sabia? Não sei se você já ouviu falar isso a Déf, porque você sabe que eu sou sua fã, o problema é você tem consciência e fala com a consciência, quando você não tem consciência, é interessante, porque aquilo não vai te prejudicar, porque você não tem consciência, você está falando aquilo, e que aquilo pode fazer mal, eu sinto a mente da gente tão poderosa que está tudo dentro de nós, a partir do momento que agora eu tenho consciência, eu já não vou falar porque eu tenho consciência, eu vou me policiar, mas enquanto você não tem consciência, gente, essa vida é tão incrível, que você vê pessoas que não tem nem noção de uma, por exemplo, de um versículo bíblico ou de uma palavra, elas praticam um erro, mas para elas passa despercebido, para nós que temos a consciência, a gente olha e fala, não, como assim? Aí tem hora que até é um pouco, é incrível, porque a pessoa faz uma coisa que ela não devia, mas na consciência dela, ela não está fazendo errado, né? E ela consegue, é uma fala, é um palavreado, é igual a história do obrigado, da obrigada e da gratidão, do que vocês falaram, que eu fiquei pensando, mas eu nunca tive a consciência que o obrigada era obrigada, na minha percepção, é gratidão, só muda obrigada para a gratidão, sabe? É profundo isso, né? Olha, porque é o seguinte, porque é o seguinte, Ivana, tem aquela coisa, são duas vertentes, são duas linhas, a nossa intenção é a nossa varinha de condão, né? Então, a intenção da palavra, ela vale muito, mas a força do verbo é forte, é uma força. Então, são duas coisas, por isso que a vida é uma das definições e de um dos estudos da linha oriental sobre karma, sobre ação e reação, porque o que você sente, o que você vibra dentro daquilo que você quer dizer é uma coisa, mas o que aquilo significa de fato existe essa força também, por isso que a vida vai te dando ferramentas e situações para que você tome consciência, para você alinhar no seu propósito, entende? Por isso que eu te dei esse toque e eu sei que você tem essa leitura, e é engraçado, eu estou ouvindo vocês duas falando e eu fico sempre pensando aqui, o inconsciente coletivo cultural até, o negócio bom padanar é uma coisa cultural, do mineiro, do goleiro, é uma coisa que a gente aprende na infância e o sentido na nossa cabeça sempre é uma coisa positiva, forte, nossa, você é bom padanar, eu lembro aqui o Magno falando da questão do crível e do incrível, a gente sempre aprendeu a falar que uma coisa é incrível ou é possível ou impossível, e a gente sempre falou, mas a partir do momento que você toma o conhecimento através do estudo, você vê que ele mudou, quando eu quero falar uma coisa, deixa de ser incrível e passa a ser crível, que é o que a Ivana acabou de falar, enquanto a gente não tem o entendimento, aquilo não tem um peso porque a gente está falando da questão do sentimento, e aquilo que você falou, a energia é boa, é quando eu falo para o meu cachorro aqui, coisinha feinha, coisinha horrível, tal, a palavra pode ser pesada, mas a energia está tão boa que ele balança o rabinho, ele fica feliz, ele recebe aquilo bem, então é louco isso que a gente está falando aqui, foi interessante. Profundo, isso é de uma profundidade, inclusive, se não me engano, na religião, na Batista, eu acho que a palavra danada até é uma coisa também que não é muito boa, que já me falaram também, e aí vem isso, dessa consciência, mas que dentro do íntimo, quando você fala, mas você ainda, eu acho que você ainda não absorveu o que isso significa em termos de energia, é a força do verbo, porque danada vem de dano, dano é prejuízo, então se a pessoa é danada, se a situação é danada, ela te traz prejuízo, então vira uma incoerência, você sente e quer dizer uma coisa, mas aquele significado é outro, essas duas vertentes, a vida vai te dando situação para cada vez mais você se lapidar no entendimento e no alinhamento do que você sente e fala, aí você vai mudando, o seu carmo, é muito profundo, né? É muito maravilhoso, e é por isso que eu adoro estar aqui com vocês, ainda vou dar uma, a gente podia fazer umas imersões, né, mais tempo, a gente podia... Ah, ó, nós, eu já sugeri isso, né, Magno, Magno sabe, e Iva também. Ô, Magno, tem que pensar em alguma coisa, mas já... Já estamos organizando, Ivana, já está andando, você só pegou, vocês, obrigada, Isaac, obrigada, Noel, aí, obrigada, gratidão, mas dentro do coração, é um sentimento, assim, muito bom, sabe, é muito bom, e... tá? Obrigada, gratidão. Eu vou dar um pitaco aí da consciência, tá? Como eu li o livro, que eu eliminei a palavra negativa da minha vida, é um negócio tão forte, que aí, a partir daquele momento, eu passei a ter consciência da palavra negativa, e expressar o N-A-O. Todas as pessoas que conversam comigo, que falam a palavra negativa, o meu cérebro, óbvio, nunca critico, nunca, jamais, porém, imediatamente eu vejo, imediatamente, e eu falo uma hora, duas horas, o dia inteiro, duas horas no palco, sem falar a palavra negativa. Aí, com isso, o que eu comecei a trabalhar? Minha mente, para eu pensar, para falar. E quando, vem um livro também que eu li, que é o Autocontrole Emocional, que é evitar a encrenca no trânsito, evitar soltar as palavras dentro de casa, corrigir a esposa, corrigir os filhos, ou, na realidade também, dar uma resposta, quando eu tenho esse autocontrole, eu penso para soltar uma palavra. Eu, por exemplo, hoje, no palco, às vezes, eu até dou uma pausa para falar, porque eu tenho que pensar o que eu falo para evitar a palavra negativa, evitar ali a palavra do in, possível, incrível, isso é inacreditável, inacreditável é negativo, então, quando eu falo isso é acreditável, é positivo, mas é a consciência que a gente tem, que a Ivana acabou de falar aí. Hoje, a partir de hoje, sempre quando a Ivana, eu tenho certeza, principalmente se é a mulher, do jeito que é, que eu convivo com essa mulher, que é a Ivana, no dia a dia aqui, eu tenho certeza, toda vez que ela falar, vamos para danar, ela vai lembrar desse jeito. E o não também, eu falei hoje, não, eu vi na hora que eu falei, e no final, falei alguma coisa, eu sou muito, eu pego, só que é um hábito, né? É um processo, é igual eu falar, vamos tirar o fotinho, ou vamos tirar a fotinha, para mim, sempre vai ser a fotinha, por mais que eu tenha aprendido que foto é uma palavra masculina, no meu interior, a tal da fotinha fica batendo aqui o tempo inteiro. Falar nisso, vamos fazer a fotinha, ou fotinha. Olá. Magrão, eu tinha curiosidade de ver você antes dessa mudança toda, como é que você era no trânsito, cara, você dava tanto exemplo do trânsito, você devia ser um brigão no trânsito antes. Brigão demais, Noel. Inclusive, com as minhas meninas perto. Que loucura. Vamos lá, gente, vamos fazer o nosso fotinho, a nossa fotinha, como vocês querem, uma polizinha ali, caminhando ali, no meio da rua, exercitando. No último, mais alguém quiser abrir suas câmeras aí, para eu sair na foto. No um, três, dois, um. Registrado, temos aí dois minutinhos para o encerramento, alguém mais queira falar. Pessoal, eu estou pulando para a outra sala. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Um abraço, Magrão. Seus dois minutos, alguém quer ainda colocar as considerações? Não vamos para a luz do dia. Falando aqui com vocês. Filhanzinha. Tudo bem, né? Muito legal esse. Eu fiquei igual a Priscila, ontem, quando eu assisti, falei, nossa, eu quero ver esse livro, eu queria ter mais, porque ele fala só do Ilicinha lá no podcast, ele não prosseguiu, ele falou de tantas coisas, assim, vou te ensinar a fazer isso, fazer aquilo ali no livro. Eu falo, eu quero aprender essas coisas aí, a entender a mente, né? E, assim, esses encontros nossos aqui, cada vez que a gente vai fazer nesses estudos, a gente vai colocando sempre mais uma pecinha lá do quebra-cabeça, a gente sempre fala sobre isso, né? E essa coisa do mentalismo que ele fala hoje, né? Traz pra gente uma ampliação de consciência muito grande, né? Da gente ir colocando mais uma coisa na nossa história, do nosso autoconhecimento. Ele falou assim, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. Então, é a gente pensar que no final das contas está tudo dentro da gente, né? O que pode acontecer e o que não pode acontecer. como que essa mente é poderosa e a gente realmente precisa trabalhar pra poder conhecer e entender, né? Que poder que a gente tem de alcançar aquilo que a gente deseja, né? É isso que eu queria falar. Beijo pra todo mundo e já deu sete horas que meu telefone já despertou aqui. Essa mulher fala dez segundos e já fala muito, cara. Impressionante, Lili. Jaquezinha, qual a luz do dia? Lembrando aqui a origem da palavra magia, né? Que eu acho muito interessante essa questão da origem da palavra, né? Conhecimento das coisas ocultas do senso comum. E mad eram chamados os sábios sacerdotes da Pérsia, que eles usavam esse conhecimento além. E quando eu li esse livro há anos e anos atrás, ai, gente, como eu fui fã de Uribeira, como eu vi o método Silva como uma coisa que falava a minha linguagem. Quem é e duzentas sabe. Então, ler esse livro de novo foi muito bom. Foi uma experiência muito feliz, assim. E lembrar de Buda, né? Que a lei da mente... Já, que muito legal. A lei da mente é implacável, né? Que é o que a Lili. Você, esse negócio chegou pra você há quantos anos e tá chegando pra gente hoje e trazendo essa clareza pra nós hoje. Mas olha o tanto que você deve ter sofrido lá no passado. Demais. Você imagina, né? Porque você tá passando um pedacinho disso agora, né? Dentro do sistema. Então, você tensa. Por isso que eu... Por isso que entrei, como e fui embora. Falei, esse mundo não me pertence. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou embora. Partiu o universo. Mas a lei da mente é implacável, né? Tudo que você pensa, você cria. Tudo que você sente, você atrai, né? E você acredita, você faz acontecer, né? Como diz Buda. E hoje, a luz branca incide sobre a Terra, né? E esse dia de estudo é muito legal. Na quarta-feira. Porque o mestre Serafes Bey, ele traz essa questão de... É união de todos os raios. É a reunião de todas as sabedorias. O branco, né? Que é o equilíbrio interior. Então, é juntar os quatro aspectos do ser é que nos dá esse equilíbrio. E essa possibilidade de ter essa vibração na nossa energia na quarta-feira, nesse encontro, é um presente de Deus, né? Então, que a gente possa, durante o dia, lembrar de que há essa conexão e absorver e multiplicar isso com quem a gente convive e troca no mundo, né? Então, quartou com muito amor, com muita pureza, com muita alegria, muita paz. Beijo no coração e muita gratidão, gente, a todos, todos. Beijo, gente. Até sexta-feira. Bom dia, bom dia. Gratidão a todos. Tchau. Tchau, Leninhas.